Hoje eu vou te ensinar um queijo caseiro com poucos ingredientes e que não vai amido. Então já chega clicando no botão curtir e vamos pra receita. Em uma panela em fogo médio, adicione 2 litros de leite integral. Você pode usar o de caixinha ou de saquinho, mas o leite precisa ser o integral. Agora leve essa panela em fogo médio e deixe o leite esquentar bem. Quando ele já estiver quente, adicione 5 colheres de sopa de suco do limão. Se você preferir, pode adicionar vinagre de álcool. Você sabia que o aplicativo Aquela Receita, além da versão Android, agora está disponível para o iPhone e iPad? Então corre lá pros comentários e já coloca pra baixar. Com a ajuda de uma espátula, misture tudo isso muito bem e você vai perceber que ele vai começar a talhar. Quando isso acontecer, adicione meia colher de sopa de sal e volte a misturar por um minuto. Agora que o leite já talhou, pegue uma peneira e use ela para separar o soro da massa. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vão estar descritos aqui nos comentários passo a passo. Depois de ter feito isso, pegue um processador de alimento ou um liquidificador e adicione toda essa massa dentro dele. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Em seguida, adicione 100 gramas de manteiga sem sal. Após ter feito isso, feche o processador de alimento e bata tudo isso muito bem até que fique bem liso e cremoso. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as nossas receitas na palma da sua mão. E será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Este é o ponto ideal. Passe todo esse creme para dentro de uma panela. Por fim, adicione nessa panela 250 gramas de queijo mussarela cortado em cubinhos. Agora em fogo baixo, misture tudo isso sem parar até que esse queijo derreta por completo. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Quando isso acontecer, você chegou no ponto ideal. Já pode apagar o fogo. Para finalizar, passe todo esse creme para dentro de uma forma. E pode ser qualquer forma que você tiver aí na sua casa. Com a ajuda de uma espátula, aperte um pouco e tente deixar o mais plano possível. Leve para a geladeira e deixe lá por no mínimo 3 horas. Depois de ter passado o tempo, retire a forma da geladeira e desenforme ela em um prato bem bonito. Aquela receita já está pronta. Você já pode cortar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. E até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!